e olha aqui pessoal o resultado daquele plantio de quiabo que eu mostrei para vocês aqui aqui o resultado do consórcio né o quiabo saiu nós já colhemos muito quiabo como eu mostrei nos outros vídeos aqui a gente colhendo né a safra muito boa de quiabo agora o quiabo saiu e deu espaço para mandioca tá vendo olha para você ver como que a mandioca estabeleceu bem ó como que a mandioca tá forte aqui olha aí o mandioca né então nesse consórcio aqui nós plantamos a mandioca de ciclo mais longo né que vai sair com um ano plantamos o quiabo que era um ciclo aí de 150 dias mais ou menos e plantamos junto também o brócolis e alface rúcula e rabanete então nós escolhemos rúcula e rabanete depois nós escolhemos alface depois escolhemos brócolis depois escolhemos quiabo e agora por último a mandioca seis culturas no mesmo canteiro aproveitamento de tempo de espaço de recursos de água de irrigação de insumos de mão de obra né e pelo menos triplicando aí a produção por área e não tá aí o resultado agora cuidado mandiocal né para poder colher e fazer a renovação com o ano então esse canteiro aqui é um tipo de consórcio que a renovação é anual é um ciclo de renovação anual e aí e aí e aí